Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu acabei de postar um vídeo pra vocês falando dos novos emotes que a Blizzard revelou. Eles estão revelando todos os dias novidades pra gente. E o que eu não imaginava, galera, é que a Blizzard estaria revelando coisas fora do Twitter também. Eu fiz o vídeo mostrando pra vocês o emote da Mercy, também o emote da Sombra e também do Genji. Porém, entrando no site, eu vi que eles revelaram dois novos emotes. Um também da Tracer e também um da Moira. O da Moira parece que ela tá, sei lá, fazendo uma cara de decepcionada ali. Tô botando aí na tela pra vocês. E a Tracer, ela se embananou toda ali com alguma coisa na mão dela. Parece a bomba, eu acho, dela. Eu acho que é a ultimate dela, a bomba, não quer deixar cair. Aí ela usa o seu blink pra pegar ela. Fazendo esse vídeo aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês esses dois emotes que eu não mostrei no último vídeo que eu fiz. Porque eu não sabia que eles estavam revelando coisas no site também, beleza? Vou aproveitar esse vídeo aqui e mostrar pra vocês algumas coisas legais que eles postaram aqui no site. Se liga na skin da Phara, galera, que eles postaram o 3D da imagem HD pra gente. Olha só que incrível essa Phara. Saiu no jogo, eu compro. Na moral, eu compro essa Phara, tá muito legal. Bom, mas o que você achou de todos os emotes, galera? Vocês não viram os emotes antigos? Eu vou deixar um card aqui. Assiste o outro vídeo também que eu tô mostrando os outros três emotes. No total foi cinco, beleza? Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui!